Não quero vestir não. Mano, é isso. Eu forcei e vou pegar uma arma ali, ó. Ah, que preguiça. Vocês estão jogando sério? Eu não. É pra ligar o monitor e os caras aí? Vamos pegar aqui, eu vou pegar na B aqui. Se não dá, estamos perdendo ainda falando bosh. Ué, mas eu não tô jogando sério mesmo não. Acabei de fazer um round todo cagado voando na cara do maluco. Vou nem gastar, o cara vai jogar flash aí e eu não tô aí pra estourar. Tchau, tchau.